Nesse vídeo eu vou explicar de maneira bem detalhada qual é a melhor lente Oakley para cada tipo de situação esportiva, para cada tipo de esporte. Acompanhe aí que o vídeo está bem completo. Não só nos vídeos aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Para quem não me acompanha, o link está aqui no começo da descrição. Pedidos para que eu faça vídeos como esse, explicando sobre as melhores lentes Oakley, qual é a melhor lente, qual a lente eu posso usar na bike, para pesca, para jogar futebol, seja lá para qual situação for, então eu vou fazer um vídeo aqui bem completo. Já fiz algumas vezes esse tipo de vídeo, mas acredito que toda vez que eu trazer aqui de novo vai vir ainda mais completo e melhor falado aqui, pois, querendo ou não, quanto mais vídeo vai fazendo, vai falando um pouquinho melhor frente às câmeras, né? Então eu vou falar aqui todos os detalhes, passar aqui também a porcentagem que cada lente bloqueia ou permite que as luzes passam para os seus olhos, daí você vai conseguir aí ter o nó de qual lente escolher para cada tipo de esporte, beleza? Antes de eu falar sobre as cores, sobre cada aplicação, quero explicar algumas coisas aqui sobre tecnologias. Primeiro, o que é Prism? Prism é uma tecnologia que é infundida na lente, que melhora o contraste das cores e aumenta a definição, aumenta a nitidez. Eu brinco até como se fosse você usando uma lente Prism, independente da cor, dependente da situação que ela se enquadre, é como se fosse um filtro do Instagram. Você olha e está tudo mais bonito, o céu está mais azul, as folhas estão mais verdes, está tudo muito mais incandescente em relação às cores, dependendo da sua variação. Não todas são dessa forma, mas em relação a nitidez e contrastes, isso é fato. Todas aumentam muito e fica muito mais agradável enxergar com o lente Prism. Então, o que significa Prism? Prism é a tecnologia que faz com tudo isso que eu disse para vocês. O que seria o VLT, que é o Índice de Transmissão de Luz Visível? É uma sigla em inglês, mas traduzindo seria isso. É uma porcentagem que quanto maior for essa porcentagem, mais luz entra nos seus olhos, quanto menor a porcentagem, menos luz entra nos seus olhos. André, quanto maior ou quanto melhor, melhor ou pior? Isso vai depender da aplicação de lente. Você não vai pegar uma lente super escura, com VLT muito baixo, para, sei lá, usar num dia nublado, para você pedalar num dia nublado. Então, não faz muito sentido. Então, por isso que cada tipo de lente tem um tipo de porcentagem que permite que essa luz passe. Então, acho que eu já posso ir para cada tipo de aplicação. Então, antes, só se inscreve aqui ou pelo menos deixa o like. Deixa o like e se inscreve, não vai custar nada. Vou iniciar aqui, então, falando sobre a Prism Trail. Vocês vão ver que cada tipo de nome ali, cada nicho das lentes, é bem sugestivo. No caso, o Trail é excelente para trilha, para terreno meio que fechado, um terreno acidentado, para você descer de bike, para você fazer a pé, correndo, seja lá o que for. Tem dois tipos de cores nessa Prism Trail. Tem a Prism Trail, que é o nome mesmo desse nicho, e a Prism Trail Torch. Uma é um pouco mais roxa, e a outra é um pouco mais avermelhada, que inclusive eu gosto bastante. Ambas têm um índice de VLT mais ou menos ali, igual. Uma é 36%, que é a Prism Trail, que é essa rosada, e a Prism Trail Torch, 35%. Quer dizer que protege bastante do sol, mas não é aquele sol super intenso do meio-dia, você está ali no centro do Rio de Janeiro, 45 graus, aquele sol que até dói a cabeça. Essa lente, lógico, vai te proteger, vai te dar um certo conforto, mas não tanto como se fosse uma lente mais escura. Por isso, então, essa Trail Torch, ela é ideal ali para a sua prática esportiva em terrenos acidentados, terrenos com mais pedras, entendeu? Então, Prism Trail, Prism Trail Torch. Seguindo um outro tipo de nicho, esse, para mim, acredito que seja o mais genérico, que seja o mais usual para o dia-a-dia, que é a Prism Rode. São três cores, Prism Rode, Prism Rode Black e Prism Rode Jade. Uma é mais avermelhada, que é essa primeira Rode, tem a Rode Black, que o nome já diz é preta, e tem a Rode Jade, que ela é uma lente com a base cinza, igual às outras, porém, ela tem ali o seu irídio, como eu disse para vocês no começo do vídeo, na cor verde. Cada uma também tem um certo nível de VLT. Essa Prism Rode, ela passa 20% de luz, ou seja, o índice de VLT dela é de 20%. A Black, o índice de VLT dela é de 11%, é a mais escura dessas. E a Prism Jade, ela fica quase que no meio do caminho ali, com 15%. Qual é melhor, qual é pior? Isso vai de você. Acredito que como elas são muito próximas, vai de 11% a 20%, então 11%, 15%, 20%, acredito que ambas vão suprir da mesma maneira, até na mesma condição, pois não muda muito. Eu gosto muito, procuro usar quase que diariamente a Prism Rode. Eu gosto não só da cor, mas também ali do aspecto da melhoria que ela dá no dia a dia, seja eu pedalando, seja eu correndo, ou simplesmente andando pela rua mesmo. Então vai aí do seu gosto, já que muitas delas se aproximam em relação à proteção. E a Rode também, como eu disse, que é bem sugestivo. Rode quer dizer estrada. Ela é muito boa para você andar de bike, para você praticar corrida no asfalto, na rua mesmo, no geral. Por isso eu digo que ela é, de todas as lentes que eu vou dizer para vocês, essas seriam as mais genéricas. Mudando agora um pouco o campo, seria a Prism Golf. Você já vai lembrar de um campo todo gramado, aquele céu aberto, aquele céu bem limpo, com bastante luz, só que ela não tem um índice de VLT tão baixo assim, como uma, sei lá, de 11%, de 10%. E as duas cores que existem da Prism Golf, tem a Prism Golf e a Prism Dark Golf. A Golf é de 30% e a Dark Golf mais escura, 22%. Então para você que joga Golf, talvez até para você que jogue bola, ou qualquer prática esportiva que você vá fazer no gramado, essa lente é super recomendada pelo fato de todas as características que eu passei para vocês. Mudando um pouco o segmento, tem a Prism Field. Para mim, ela é como se fosse uma aplicação quase igual a Golf e quase igual a Trail. Essa Prism Field, ela também é para céu aberto, terreno, sei lá, médio acidentado. É aquele terreno que tem um pouco de grama, mas também tem muita terra batida, como é o caso até de uma prática esportiva de bike, num pedal, numa trilha não tão acidentada assim, com o terreno um pouco mais aberto. Em relação à coloração, ela é muito parecida com a Prism Trail Torte. Ela tem um vermelhão bem intenso, só que ela tem menos porcentagem de céu VLT, ela é um pouco mais escura, ela é só 15%. Então se você quer um visual muito parecido à Trail Torte, mas um pouco mais escura, essa Prism Field vai te suprir bastante também. Ah, um outro campo aqui também que se assemelha muito a onde a Prism Field pode atuar muito bem, seria nos campos de beisebol. Mais duas lentes aqui para quem fica muito tempo na água, para quem pratica qualquer coisa na água, só que em cima da água, tá? Não embaixo da água. No caso pesca, pesca em alto mar, pesca em rio, jet ski, seja lá o que for, duas lentes bem legais, é a Prism Water, que tem a Shallow Water e a Deep Water. Como o nome também é muito sugestivo, Shallow Water para águas rasas, e Deep Water para águas mais profundas. Essa Shallow Water vamos colocar aí uma aplicação, sei lá, para pesca em rio, para um lugar um pouco mais fechado, não. Tem tanta água assim, como se fosse um mar aberto, então vai ter todas essas proteções, já que é Prism, ela vai também te dar a nitidez, o contraste ideal, mas essas lentes, elas têm um fator muito importante, que elas são polarizadas, tanto a Shallow Water quanto a Deep Water. Então ela vai ajudar também a bloquear ainda mais as luzes, bloqueando ainda assim mais o reflexo da água. Então você vai conseguir enxergar muito melhor essa Shallow Water, se você estiver no rio, ver se tem algum tronco, alguma coisa que está quase próximo da superfície, que você tivesse com óculos mais simples, não viria. E a Deep Water também é a mesma coisa, você vê até um cardume de peixe, qualquer outra coisa ali, que te ajude ainda mais a ampliar. Então é uma lente muito gostosa de se usar, com aquele som bem intenso, pois elas também, o índice de VLT é muito baixinho. A Shallow Water é de 15% e a Deep Water é de 12%. Acredito que uma das mais escuras que eu disse aqui para vocês, desses segmentos, pois independente se tiver muito sol ou não, você no mar aberto, no rio, a iluminação do céu, ele estando nublado ou não, vai refletir muito na água. Então isso pode te incomodar, te prejudicar no seu dia a dia, na sua prática, ou pelo menos deixar desconfortável. Por isso então, elas são muito mais escuras. Uma lente que muita gente duvida que proteja ou não é a Low Light. É uma lente rosinha, quase mesmo que transparente. Eu no comecinho achava que era pura estética, mas já usei alguns ambientes fechados e ela é ideal para isso mesmo, para ambientes de pouquíssima luminosidade. Uma trilha um pouco mais fechada no dia mais nublado, ou que seja até no final do dia, ou se você vai correr aí num lugar aberto, só que, sei lá, num tempo muito, muito nublado, mas ainda assim você quer proteger de alguma forma, ter ali algum aumento de nitidez. Então essa Low Light vai ajudar bastante, mesmo ela tendo um width de VLT muito alto de 75%. Vai passar muita luz, mas ainda assim vai bloquear pouquinha coisa e vai aumentar a nitidez aí para a sua usabilidade. E uma última aqui que eu tenho certeza que eu nunca falei nos outros vídeos de aplicações de lente, é a Prism Game. Querendo ou não, os eSports, os esportes eletrônicos também podem entrar aqui nessas aplicações e tem a Prism Game, que ela, teoricamente, em relação à luz do solo, vai proteger quase nada, pois ela tem um width de VLT de 91%, quase que passa 100% da iluminação. Mas o fator determinante da Prism Game é que ela tem um filtro de luz azul, que é aquele bloqueio que seria o prejudicial das telas, como celular, tela de computador, notebook, a televisão, aquela luz que vai te cansar, que vai cansar a sua visão, que vai te dar dor de cabeça. Essa lente é para isso mesmo, para usar indoor, para você que fica muito tempo assistindo televisão, jogando videogame ou precisa ficar muito tempo no celular. Esse tipo de lente que é bem clarinha vai ajudar bastante a bloquear esse tipo de luz em aparelhos eletrônicos. Então, resumindo tudo isso, se você quer uma lente extremamente específica para um determinado esporte, o que eu indico a vocês? Primeiro escolhe a cor de lente, depois vai para a silhueta. Eu sei que é meio que quase instintivo a gente ir primeiro na silhueta, depois vai ver se a lente é boa ou não. Mas nesse caso, se você quer 100% da performance ali no seu esporte, da melhor lente, então procura dentro ali do que eu disse para vocês aqui, ou com coisa, assiste o vídeo novo, qual seria a melhor lente, melhor cor. Depois você vai procurar se essa lente tem na silhueta que você quer. Já que você quer resultado, foca na lente. Deixa um pouco a silhueta, mas se você achar um óculos bem bonito que você goste com a lente que você quer, então é um match ideal. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui, se vocês curtem esse tipo de vídeo. Lá no meu Instagram eu falo muito mais coisas diariamente antes de trazer aqui, então é importante me acompanhar aqui, então se inscreve e me seguir lá também, fechou? Até o próximo vídeo.